E olha essa que está acontecendo em Pernambuco, o estado que está se tornando o mais miserável do Brasil. O governador foi criticado com a grande manifestação de alunos de uma escola onde a merenda distribuída estava estragada e muitos alunos tiveram de ser socorridos. Os alunos se juntaram em uma manifestação e mandaram um recado para o governador do PSB, Paulo Câmara. Assista ao vídeo. Infelizmente não podemos dizer boa tarde, só tarde, porque boa tarde seria se Paulo Câmara estivesse aqui almoçando com a gente neste colégio. Paulo Câmara, neste momento, a gente te faz um convite, sai da picanha e vem aqui comer a galinha do UTR. E você, teria coragem de comer a galinha do UTR, oferecida pelo governador do PSB, Paulo Câmara? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima! Sai da picanha e vem aqui comer a galinha do UTR!